Suspeição de Moro não depende de sugestão ilegal às partes. Há muita gente que, por ódio político, agarra-se no fato de que os diálogos revelados pelo Intercept não revelariam nenhuma ilegalidade praticada por Sérgio Moro que pudesse justificar a anulação do julga em todo caso do triplex, que ele dirigiu contra Lula. E uma compreensão paupérrima da figura da suspeição do juiz. A suspeição não se confunde com a prática de um crime específico na condução do processo judicial, mas numa condição em que pode, e não é preciso mais do que o pode, levar a uma distorção na posição de imparcialidade do magistrado. Diferentemente do impedimento do juiz, art. 252 do Código de Processo Penal, que ocorre diante de situações objetivas e concretas, ser parente das partes, ter tido uma delas como cliente, ter atuado em julgamento em outra instância, ética, a figura da suspeição é de natureza subjetiva, como está no art. 254 do mesmo Código. Sua finalidade não é apurar a ligação concreta do juiz com a parte, mas prevenir sua possibilidade, de plano. É o caso que diz ser suspeito o juiz que for amigo íntimo ou inimigo ou capital. Amigo ou inimigo, o juiz não poderia ser equilibrado ao julgar? Sim, poderia, mas nem mesmo pode se esperar que não o seja para que ele seja suspeito. Não precisa praticar qualquer ato, a suspeição está dada. Da mesma forma, a previsão de suspeição quando o juiz tiver aconselhado qualquer das partes não depende de que o conselho seja ilegal ou burle as disposições legais. Óbvio que um juiz dizer ao promotor que então o senhor peticione, que vou examinar ou dizer que vai examinar o pedido quando o promotor ou aviar que o impetrou não é aconselhamento, ninguém quer fazer manipulações. Mas integrar grupo de WhatsApp ou Telegram com procuradores, trocar dezenas, centenas de mensagens, e que não são de natureza social, falando de futebol ou de estudos jurídicos, é inegavelmente aconselhamento, mesmo que sejam apenas comentários sobre decisões ou investigações do caso. E o que surgiu agora é mais, muito mais que isso. Moro pode ter, ainda que de forma tardia e capenga, levantado dúvidas sobre se houve ou não enxertos no conteúdo, não contestou nem a existência da comunicação extra-autos permanente e intensa, via aplicativo, sobre o processo e a violação que isso representa. Não depende de que o conteúdo das mensagens seja criminoso, porque caracteriza orientação, aconselhamento. Juridicamente, o que existe, de forma pública e notória, é mais que o suficiente para que seja declarada a suspeição de Moro. A suspeição é uma disposição preventiva, não punitiva. Não se está falando, até agora, em processo judicial contra Moro ou contra os promotores. Fala-se de um desvio de comportamento que está caracterizado de per si, pela existência da troca sistemática, permanente, rotineira de informações entre eles. Numa palavra, o aconselhamento não precisa ser ilegal por seu conteúdo, ele gera suspeição em si mesmo. Não foi preciso citar mais que uma vez o nome de Lula e apenas para dizer a que processo se refere a suspeição. É uma questão de legalidade e procedimentos jurídicos, facilmente explicável, de forma muito simples, como se vê.